Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês os meus perfumes favoritos do momento. Gente, eu confesso que é bem difícil pra mim pra trazer um tema como esse, porque eu uso vários perfumes durante a semana. Mas eu selecionei aqui os que eu mais estou usando ultimamente, tá? Eu já vou começar com o primeiro, que foi uma grande surpresa pra mim, gente, porque eu não conhecia nada dessa marca, que é o Victoria's Secrets Pure Seduction, esse daqui é a versão Shimer, ou seja, ele tem brilhos, gente, inclusive é o que eu tô usando hoje. Acabei de tomar um banho e passei. Eu não sei se vocês viram aí, mas ele é meio... ele tem uma textura, parece que ele tem, sei lá, algum gel no meio, sabe? Eu não sei especificar, mas ele é meio grossinho, assim, o líquido é meio grossinho, não é aquele líquido normal, né, dos perfumes. Não sei se vocês vão conseguir ver os brilhinhos aí na câmera, ainda mais que a minha mão tá molhada, mas enfim. Eu vou conversando mais aqui com vocês e daqui a pouco eu mostro de novo. Então, gente, e o mais incrível, porque eu vejo muitas pessoas reclamando da fixação dos Victoria's Secrets, e esse daqui tem uma fixação excelente, principalmente se tratando da minha pele, que a minha pele realmente, ela não é boa pra fixar perfume. Quando perfumes fixam bem na minha pele, eu já fico até assim, impressionada. Gente, a pirâmide dele, a pirâmide olfativa, ela não aparece, não é muito completa lá no Fragrantica, né, que é sempre por lá que eu gosto de me basear, né, pra ver as notas. Lá fala basicamente que é fresia, camomila, ameixa, eu não sinto nada de ameixa. Gente, a saída desse perfume é uma delícia, delícia. Pode assustar pessoas que não gostam de perfumes doces, com cheiro de balinha, de chiclete, por exemplo. Mas a saída dele pra mim é puro chiclete de tutti-frutti, mas assim, isso dura segundos, gente. Logo ele evolui pra um cheiro de chiclete, de melancia. Aí passa um tempinho curto, ele já evolui pra um cheiro bem frutado, com um toque, assim, floral bem gostoso, gente. E as frutas que estão aqui, como se fossem frutas bem suculentas, bem aquosas, aquelas frutas que tem bastante água, gente. Eu não sei especificar, dizer assim, ah, tem bastante cheiro de melancia, cheiro de melão, dessas coisas. Não, eu sinto um mix frutal, mas ainda assim, não é um cheiro daquele de tutti-frutti, não é esse cheiro. Mas eu sinto aqui um mix frutal, gente, delicioso, que torna esse perfume a fresia. Eu não conheço a flor fresia, mas eu imagino que seja uma flor que ela traz um frescor. Alguém me corrija aqui nos comentários, por gentileza, se eu tiver errado, tá? Porque geralmente, perfumes que tem, assim, um floral proeminente, eu costumo sentir algo mais pesado. E esse daqui, ele tem um floral proeminente, mas ele não é nada pesado. Ele é um perfume doce, né, bem adocicado, mas ao mesmo tempo ele dá pra gente usar praticamente em qualquer ocasião, né? Eu não sei se um dia tiver com solzão muito quente, mas pra mim, gente, esse daqui, pra quem gosta de perfume mais adocicado, ele chega, eu até coloquei no meu vídeo de perfumes coringa, porque realmente, gente, esse perfume, ele não incomoda. A não ser que você não goste mesmo de perfumes doces. Esse daqui, não que ele seja doce, mas ele é adocicado, gente. Então, assim, eu tô super, super, super usando esse perfume aqui nos últimos dias, né? Mal recebi, eu já tô assim. Eu tenho vontade de usar todo dia. É incrível, porque eu tenho vontade de usar todo dia vários perfumes, mas não dá, né, gente, pra gente misturar vários perfumes. Então, geralmente, eu uso de dois a três perfumes por dia. Às vezes, um durante a manhã, outros, às vezes, outro durante a tarde, outro à noite, às vezes, um durante o dia inteiro e outro só à noite. E assim vai. Outro, gente, que eu tô super usando esses dias é esse Cuide-se Bem, Delight, Delight do Boticário, que também me surpreendeu muito positivamente, gente, principalmente porque ele já foi lançado há tanto tempo. Eu já usei um hidratante dele, mas eu nunca tinha tido interesse em comprar o próprio Body Splash. Até que eu senti o cheiro de uma cliente minha. Ela falou pra mim que tava usando Delight Delight, o Body Splash, juntamente com o creme de potinho, gente. Então, assim, eu fiquei tão louca nesse cheiro, nesse perfume, que eu nem quis esperar uma promoção, né. Comprei na Botic Promo, mas ele não estava na promoção, só os outros produtos que eu comprei. Tem uma nota de morango, gente, aqui, deliciosa. É um morango cremoso, mas ao mesmo tempo, ele tem um certo azedinho, que traz ali um frescor, mas, gente, delicioso demais. Só me arrependo de não ter comprado antes. Então, é um cheirinho também que eu não pretendo ficar sem na minha coleção. Outro perfume, gente, que eu também tô, assim, usando muito. Eu tenho até que me controlar, porque ele já tá baixando bem, que é o Candy Sugar, da marca É Sugar Garota. Esse daqui, gente, eu tô percebendo que eu tenho um amor por notas de morango, né. Eu tenho observado isso, que morango é uma das minhas notas favoritas na perfumaria. E eu sou sensível a essa nota no sentido de detectar ela na maioria dos perfumes, não em todos, né, claro. Mas, igual esse daqui, ele tem um morango super perceptível. Ele abre pra mim aí com bastante maçã, é como se fosse uma maçã do amor, né, aquela maçã vermelha caramelizada. Eu sinto essa calda de caramelo como se ela estivesse bem quente ali, como se ela tivesse sido jogada recentemente ali em cima da maçã, né. E aí, gente, assim, predominantemente eu sinto o cheiro de morango. Um morango delicioso, que ali na saída ele tem também um certo azedinho. Ele evolui pra mim, pra cheiro daquelas balas de iogurte, sabe aquelas balas de iogurte de morango? É mais ou menos pra aquele cheiro que evolui, né, um cheiro cremoso, um cheiro abaunilhado. Tem uma baunilha aqui que deixa ele bem cremoso. Eu também sinto como se ele fosse, eu não digo um sorvete, mas lembra essas coisas aí de morango. Mas pra mim é principalmente essa bala de iogurte de morango, gente. Gente, delicioso demais da conta. O próximo, gente, é um favorito, não só do momento, mas desde quando ele chegou aqui, gente. Eu preciso de um backup desse perfume, não tô achando com preço ok. Que é o Glamour Miride, gente. Eu acho que vocês já não aguentam mais me ver falar desse perfume, mas como aqui eu divido com vocês a minha experiência, a minha opinião, a minha interpretação dos perfumes e tudo mais, eu tenho que mostrar a minha realidade, né, gente. Então, assim, Glamour Miride é um perfume que eu tenho que me segurar, assim como os outros, né. Eu tenho que me segurar pra não estar usando esse perfume direto. Já fiquei aí mais ou menos umas três semanas conseguindo, assim, não usar ele. Mas, gente, é difícil de ficar longe dele. Às vezes mesmo que eu não use, né, eu venho aqui no borrifador e eu fico cheirando, gente. Tanto que eu gosto desse cheiro. Maravilhoso demais, gente. A canela nesse perfume aqui, ela foi trabalhada de uma maneira tão interessante, principalmente porque ela mescla ali com a baunilha e fica muito, muito, algo muito aconchegante, na minha opinião. Então, assim, maravilhoso demais. E o outro, gente, que eu também, assim, tô usando muito, é esse DB da Amaca Paris, é o Denise Bortoletto. Ele é inspirado no La Vie est Belle de Lancôme. Gente, pra mim, de todos os contratipos de La Vie est Belle que eu já experimentei, o tradicional, tá. Até hoje, esse daqui é o mais perfeito, gente. Até então, pra mim, o melhor que eu tinha experimentado era o da Paris Elysées. Só que ele tá extremamente atalcado. Pelo menos a versão que eu tenho aqui ficou ainda mais atalcada ao longo do tempo. E esse daqui, gente, pra mim, é muito parecido com o original. Então, assim, significa que eu não estou usando os outros, né, os outros tanto? Significa que eu não estou gostando tanto dos outros? Não é isso, gente, mas esses aqui são os que eu estou mais usando nesse momento, gente. Por isso que eles são os meus favoritos do momento. Então, gente, me conta aqui nos comentários se vocês também são assim, se vocês têm favoritos do momento. Porque eu sou assim, de tempos em tempos, eu tenho alguns favoritos diferentes. Me conta aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.